Ai, mata o espino! Maêêê! Matamos, filho! Tá indo? Tá conseguindo entrar? Eu já tô na partida. Ah, então tá bom. Você tá mentindo pra mim? Você tá mentindo pra mim? Cadê você? Ó, ó o que eu tenho pra você, ó. Ó o que eu tenho pra... Ô, tapejara! Solta o cara, velho! Vagabundo, velho! Uou! O cara tá me agarrando, velho! Maldito tapejara, velho! Caraca, taquei fogo no cara, mano. O cara me matou, velho. Nossa, o tapejara tá com o gorro do... O gorro do... Qual que é o habilidade especial? Do quê? Ah, é o da direita. Tapejara tá com o gorro do papai do el, velho. Tô com lança-chamas. Eu sei, cê me deu uma morrida ali. Nossa, o Spear me catou, velho. Nossa. Como é que escolhe? Mesmo o personagem? Você vai apertar S que change class. O... É o caçador. Não, esse cara aqui não que eu queria escolher, mas... Aí, ele. Tapejara. Ah, picotão tapejara, safado. Oh, 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 botei a cara. Ai, 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 ai. Obrigado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem um bicho me agarrando. Quem será? Quem será? Ai, caraca. Paldito, velho. Ah, velho. Não é esse cara que eu quero, não, velho. Cadê o que que eu caço? Cadê o caçador? Não era esse cara. É. Ele tava com dois revólveres? Ele tem dois revólveres e a arma de captura tá na segunda. Ah, mano, que vacilo, eu não sabia. Ai, mata o espino. Matamos, fi. Ai, meu Deus, me ajuda. Ah, merda, eu morri com o raptor, velho. Ouve, raptor. Eu já vi seus ídolos. Ah, velho. Ah, era eu. Ah, veio o seco me matar, é? Tapejado, safado. E o eu? É, que tá atirando em você. Eu sou um pipeiro, no meio dos caras. O pipeiro não é bom pra lugar coberto, tá todo mundo coberto. Caraca, eu morri pro cara que tá com chifre de runa. De runa, não. De una. Runasauro. Então, de runa. Como chama aquele bicho do Natal? É, sei lá, aquele bicho do Natal que tem o chifre. Rena? Isso, eu falei runa. O que que é uma runa? Ah, agora eu tô de bicho. 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 Ah, me mataram, velho. A menina. É, eu sabia. Eu vi que você tava de nova rápida. A menina de sniper começou a me fuzilar. Ó, ó, pegadinha do malandro. Cadê? Ó, ó, ó. Ua! God damn it! Pegadinha do malandro! Deixa eu pegar, deixa eu achar uma carnícia pra comer. Ele, ele, ele. Vou morrer não, filho. Dá um low na... No cano de alguém. Ah, o Hex. O Hex. Pega o que comeu, velho. Eu toquei rede nele. Ah, desgraçado. Me deu um sniper no meio da fuça, velho. Eu ia pular no cangote dela. Ah! Prepare-se. Ah, que desgraçado. Pega ele! Espinão te pegou. Ah, Espinão fica só limpando, filho. Pega ela! Aê! Acabamos o carraço de todo mundo aqui dentro da casinha. Ah, o Hex. 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 Eu ia ser até de que cor que você é. Eu sei exatamente quem que você é. Era a sua? Era a sua ali, o... O Hex. Não, não. Você não me matou. Ah! Ele estava... Eu e o Raptor caçando. Não. Você pulou, então você não está mais de... Ah, esse índio. Eu ia matar o índio. Ah, caramba. O caçador me pegou, velho. Só o Sniper que me pegou, maldito. Eu quero só matar esse Sniper, velho. Eu estou com raiva dela, velho. Ah, o Hex. Ah, o Hex. Ah, o Hex. Ah, o Hex. Nossa, o Hex. Qual é o computador de diabo? Não! Vai morrer. O cara catou o bicho, mas morreu. Filha da unha! Eu não cato essa de Sniper, mano! A unha me fuzilou de novo aqui, velho. Oh, me derrubaram aqui, velho. Ah, os caras não sempre são assim. Caralho de bobeira. Por favor? Veja, é uma pessoa que abaixa. Matou eu, mas morreu também. Mata esse sniper! 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 bate-se na mata-se 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 na matou mentira eu não fui eu mas alguém matou não sei se que ele faz o índio mais o índio mais o índio mais o índio mas tem miserável ai 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 me agarraram me agarraram aqui mano bate nele Carmo boa boa Carmo bate nele Carmo bateu o Spin lá fora mano eu tenho que pegar o Carmo ah não dá mano o Carmo acho que é só do 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 host velho ninguém pega o Carmo não dá para pegar o Carmo isso tudo é caro o limite talvez sim não vou dar menininha ela é muito bonita nossa tinha dois caçador caçador ah tinha dois caçadores é só olha olha o tanto de onde menino que tem ali velho de boneco o tanco inspira ah peguei o Carmo agora vocês estão na roça ah ah peguei o Carmo o Carmo ficou sem vitamina vitamina ele tá ele ele é bom barato sem estamina eu falei vitamina morre Espino Espino tá sendo o melhor jogador essa partida ele já acabou que droga ah ah foi bem foi bem essa partida aí e 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 aí